Olá pessoal, tudo bem? Já saiu o calendário escolar do ano de 2021 para as escolas estaduais de Minas Gerais e este documento está disponível na resolução 4.494. Neste vídeo eu vou mostrar como que esse calendário está organizado e eu vou destacar também quais são as principais datas que são importantes para a comunidade escolar como um todo. Essas informações, como já foi mencionado, estão aqui presentes na resolução 4.494. Estou aqui com esse documento aberto. Eu vou colocar o link para acessar essa resolução na descrição. A resolução, na parte inicial, apresenta um texto destacando como está sendo organizado e quais são as principais datas do ano letivo escolar de 2021. Eu não vou mencionar esse texto porque eu não quero que o vídeo fique muito longo e eu quero também ir direto ao ponto. Então, por causa disso, eu já vou lá na última página dessa resolução onde mostra o calendário escolar de 2021. E aqui está destacando de forma mais, digamos assim, didática o que é que vai acontecer nesse período. Galera, é o seguinte. A qualidade de resolução desse calendário, infelizmente, não está muito boa. Percebam que, se caso eu aumentar a imagem, as letras ficam borradas. Provavelmente, quando eu imprimir esse documento, a qualidade da impressão não vai ficar boa e aí você vai ter dificuldade para ler e entender as informações importantes que estão sendo mencionadas aqui. E eu também não gostei dessa combinação de cores. Eu acho que dificultou. E outro problema também que eu encontrei é o tamanho da letra. Tem alguns pontos que a letra está muito grande, sem necessidade, e alguns pontos que a letra está muito pequena. Parece que a equipe da Secretaria Estadual de Educação não teve um certo carinho para poder elaborar esse calendário. E algo que, de certa forma, prejudica para a gente poder estar interpretando e usando esse calendário como referência para poder organizar e planejar o nosso ano de 2021. Então, tendo em vista esses problemas, eu refiz esse calendário, né? Eu peguei as mesmas informações que estão mencionadas aqui, refiz esse calendário usando o Excel e criei esse documento, né? Na verdade, não fui eu. Foi a equipe da oficina da BIO que fez. Mas, olha, gente, como que ficou bem mais bonito. A qualidade da imagem também, a resolução dessa imagem ficou muito maior. Perceba que, quando eu dou o zoom, não estoura a letra, a letra não fica borrada. Eu tomei o cuidado também de fazer esse documento respeitando o tamanho de uma folha A4. Então, se caso for necessário imprimir, você vai ter um documento de alta qualidade, né? Ocupando o espaço completo de uma folha A4, tá? Óbvio, também respeitando as margens, né? Pra poder fazer uma impressão sem perder a informação. E também, gente, eu tomei o cuidado de colocar uma combinação de cores melhor, né? Ficando, assim, de forma mais didática e fácil de entender. E, além disso, eu coloquei alguns campos adicionais que eu acredito ser importante, né? Pra o professor organizar melhor como vai ser o seu ano letivo. E aí eu vou estar mencionando, de forma mais detalhada, como deverá ser preenchido esses campos no decorrer do vídeo. Beleza, gente? Então, vamos lá. Esse calendário, ele tá organizado da seguinte forma. A primeira coluna é referente aos meses de 2021, de janeiro a dezembro. Aqui na primeira linha, a gente tem o título. Na segunda linha, a gente tem os dias, né? De cada mês, de 1 a 31. Nessa última coluna, a gente tem os dias letivos, né? Percebam o seguinte, ó, o mês de janeiro é referente a essa linha. E aqui tá a quantidade de dias letivos do mês de janeiro. E assim por diante, ó, mês de fevereiro, março, até dezembro. Aqui tá a quantidade de dias letivos de cada um desses meses. Só já adiantando a conversa, gente, o Estado exige que as escolas cumpram 200 dias letivos, tá joia? Outra informação interessante, aqui nós temos os dias, né? E aqui nós temos algumas siglas referentes a informações, eventos importantes que irão acontecer nesses dias, nos seus respectivos meses, tá? E na parte de baixo, a gente tem uma legenda com a tradução de cada uma dessas siglas. Esse vídeo, gente, ele vai acontecer da seguinte forma. Eu vou começando por janeiro e mencionando as principais datas que irão acontecer, alguma coisa importante, né? Referente ao universo escolar com vocês, tá joia, gente? Então, vamos começar aqui pelo janeiro. Janeiro é o período de férias, né? Na verdade, pseudo-férias. No caso, professores efetivos realmente estão de férias nesse período. Agora, professores designados, no meu ponto de vista, eles não estão de férias. Eles estão desempregados. E o mês de fevereiro, a mesma situação para os professores designados. Aí, essas férias, elas vão até o dia 2 de março. E no dia 3 de março é que começa o professor colocar a mão na massa. Entre o dia 3 de março ao dia 5 de março, não vai ter aluno na escola, né? Nem de forma presencial e nem de forma online. Mas é um período que a equipe escolar dedica para fazer o planejamento anual. Geralmente, professores designados, né? Que precisam participar das reuniões de convocação temporária, eles já chegam na escola depois desse período. E é algo que não é bom, tá, gente? Porque eu creio que é muito importante esses dias iniciais aqui para poder estar, no caso, se for um professor que está iniciando seu trabalho na escola, é importante para ele conhecer a equipe escolar, né? Que vai trabalhar com ele, a estrutura da escola, as normas da escola e também fazer uma organização e um planejamento sobre como será o ano de 2021. E por falar em organização e planejamento, eu fiz um vídeo, né, mostrando um planner voltado, específico para o professor organizar e planejar melhor suas atividades e, com isso, melhorar o seu desempenho profissional. Vale a pena assistir, gente. Eu vou colocar esse vídeo no card e, se caso vocês interessarem, é só acessar. E outra coisa também, para acessar esse planner que eu acabei de mencionar, eu vou colocar o link de descrição aqui nesse vídeo. Tem no vídeo do card, né, óbvio, e vai ter nesse vídeo aqui também. Então, vocês podem estar conferindo. Ah, e além disso, esse calendário bonitão que a equipe da oficina da BIO também elaborou, eu vou colocar, para você poder fazer o download, o link aqui na descrição. Basta clicar no link, aí vocês serão direcionados para uma página. Lá, é muito simples, é só preencher o nome e colocar o e-mail. E pronto, já pode fazer o download e ter acesso a esse arquivo. Esse arquivo está salvo em PDF e em alta qualidade. Aí você pode estar usando no seu computador, no seu celular ou até imprimindo. Beleza, gente? É um presente da oficina da BIO para vocês. E eu acredito que essas informações vão ajudar muito para você organizar, para você planejar e até para você melhorar seu desempenho profissional. E até também acaba ajudando na sua vida pessoal, porque você organizando o todo da sua vida profissional, você já deixa também um horário livre e aproveita esse tempo de uma forma melhor. Beleza, gente? Então vamos continuar aqui com o vídeo. Vamos aqui para o mês de março. E as aulas, elas vão iniciar no dia, pelo menos está previsto para iniciar, no dia 8 de março. Como que ela vai começar? Ainda não sabemos, tá? Não sabemos se vai ser no modo online ou então presencial. Mas, pelo visto, nosso governador, Romeu Zema, está querendo que essa aula comece na forma presencial. Vejam essa matéria aqui do jornal O Tempo. Ou seja, o Zema está interessado que essas aulas aconteçam da forma presencial. Algo que eu fico, de certa forma, bem preocupado, né? Porque tem vários pontos que deve levar em consideração. Então, será que até o 8 de março, toda a equipe escolar que vai ter contato, né, com aglomeração de forma diária, constante, será que vai estar vacinada? Será que vai estar protegida? Será que os alunos, né, que irão frequentar também a escola todo dia, será que eles estarão protegidos, vacinados? Será que a família desses alunos também vai estar protegida? Vamos ser mais realistas, gente. Até o 8 de março, é claro que não. É meio que, quase que surreal, né, acreditar que o nosso governador está querendo que essas aulas comecem de forma presencial já no início de março, né, já no dia 8 de março. Não sei se tem como desenvolver uma forma segura para a aula estar acontecendo presencial, tendo em vista que é diferente uma escola, por exemplo, de uma loja de roupa. Em uma escola, o professor, ele vai estar 50 minutos ali numa sala com no mínimo 30 alunos, às vezes ele tem que trabalhar, ele tem aulas o dia inteiro, então ele vai ter que ter esse contato intenso, né, por mais que tome as medidas de precaução, um certo isolamento ali das carteiras, usando o walkie, a máscara. A gente sabe, né, que é difícil sempre estar tomando esses cuidados, e aí o professor e os alunos, né, ficam muito expostos, né, estando nesse ambiente. E sem contar também que na hora que o professor sai de uma sala com 30, 40, até 50 alunos, por exemplo, no momento do recreio, ele vai para o pátio e entra em contato com umas 300 pessoas. Isso é muito complicado. Não é só ir no banco, sacar o dinheiro e sair e voltar para casa. Você vai ter que ter um contato com muita gente o tempo todo, ou melhor, boa parte do seu dia. E além disso, olha quantos funcionários que trabalham na escola, que estão no grupo de risco. Será que vai ser levado isso em consideração? Olha quantos alunos também que estão no grupo de risco. Enfim, eu acredito que não vai começar. Mesmo o Zema estando interessado em começar já a ter aula presencial, eu acredito que isso não vai acontecer ainda em março, infelizmente. Deixo claro também que eu prefiro aula presencial do que aula online. Eu sinto melhor para explicar, eu percebo também que os alunos conseguem entender melhor através do modo presencial. Mas infelizmente, gente, não é que é uma opção a aula online. A aula online acaba sendo uma necessidade. Estamos em plena pandemia, correndo risco de morte. Quase que não tem outra forma sem ser pelo modo online. E acaba que a gente não tem uma estrutura avançada a ponto de fazer o presencial seguro. Pelo menos neste momento. Mas enfim, vamos aguardar e ver o que é que vai acontecer. Voltando aqui, a gente já pode passar para o mês de abril. No mês de abril, na sexta-feira vai ter um feriado, no dia 2 de abril. E na quinta-feira será um recesso. F de feriado, tá? É só consultar a legenda e R de recesso. E depois, no dia 21 de abril, vai ter um feriado. Pena que vai ser no domingo, tá, gente? Mas é feriado. Eu odeio quando cai feriado no domingo, né? Mas fazer o quê? Em maio, gente, no dia 14 de maio, numa sexta-feira, RB, tá? Será o prazo para o lançamento do resultado bimestral. Então, no dia 14 de maio, vai ser aquele momento que o diário eletrônico vai ter que ser fechado referente ao primeiro bimestral, né? Um período também tenso para os professores, porque, geralmente, o diário eletrônico costuma dar uns pulgues, não funcionar muito bem. Mas, cabe ao professor ficar atento, né? E dar conta de colocar a lista de presença, as provas e outras coisas até o dia 14 de maio, tá? E com isso também já finaliza. Só para confirmar, gente, ó, nesse campo aqui, a gente tem aqui, ó, organização do período. Então, ó, o primeiro bimestre começa no dia 8 do 3 e vai até o dia 7 do 5. E tem até o dia 14 para poder estar fechando o diário do primeiro bimestre. Beleza, gente? Então, fica claro aí essas informações. E ainda, em maio, no dia 26 de maio, tem uma data importante aqui, que é a exportação dos dados da escola para o censo escolar. Continuando aqui, gente, nós temos o mês de junho, que não tem nenhum feriado e nenhuma data de importância, né? Para ser mencionada no calendário. E nós temos aqui o mês de julho. No mês de julho já vai acontecer algumas coisas importantes. No dia 16 de julho é o término do período letivo. Vai terminar o primeiro semestre. E no dia 17 de julho vai acontecer a recuperação. Os estudos independentes de recuperação. Algo que também me tira do sério, que eu acho um absurdo ter essa recuperação já no primeiro semestre. Vejam bem, gente. Olha o tanto que é difícil ser reprovado. Olha como o aluno tem que ter a manha para conseguir ser reprovado nas escolas estaduais de Minas Gerais. Se caso ele não conseguir nota, pelo menos até a média, nos dois primeiros bimestres do ano letivo, lá no final do semestre ele faz uma recuperação para poder chegar a sua nota na média. E aí, lá no final do segundo semestre, aqui ó, de novo, tem outra recuperação. Se mesmo assim ele ainda não atingiu, aí ele faz uma recuperação anual. E mesmo assim, se caso ele for reprovado, para ele ser reprovado mesmo, ter que repetir o ano mesmo, isso deve acontecer em quatro matérias, pelo menos. Olha só, gente, é quase impossível a reprovação acontecer. Isso gera números, né? A estatística, talvez lá no final, para o governo poder exibir, fica bonita. Mas, quem sabe, quem pisa na sala de aula, quem vive nesse universo, sabe que esses números não refletem na qualidade do ensino. Antigamente, aquela estratégia para conseguir disciplina dentro da sala de aula, um dos artifícios era usar o medo, né? O medo no bom sentido, às vezes o aluno, ele focava mais para estudar, ele prestava mais atenção na matéria, e ele se comportava melhor durante as aulas, porque ele tinha medo de ser reprovado. Hoje, essa estratégia, essa ferramenta aí, já é impossível de ser usada, né? E, na verdade, ela virou um instrumento contra o professor. Muitas vezes, o aluno joga na cara, eu não quero fazer isso, eu nem preciso, afinal de contas, eu não vou ser reprovado, né? De qualquer coisa que acontecer, eu não vou ser reprovado. Acontece, gente, que, infelizmente, aprofundando um pouco mais essa discussão, olha que eu queria fazer um vídeo curto, na verdade, eu estou saindo tanto do assunto que ele está ficando longo. Mas, enfim, que seja. Aprofundando mais um pouquinho essa discussão, acontece que o aluno, ele não tem a maturidade para entender que é importante aprender as matérias que estão sendo ensinadas para a vida profissional dele, para a vida pessoal. Isso vai além da nota, né? A nota quase que é um borrado de tinta escrito no papel, mas o que vale mesmo é o conhecimento que ele adquiriu aí. Então, pouco importa se ele ficou com o total ou se ele ficou com a nota média. O aluno, gente, ele não tem essa maturidade, entende? Ele não está nesse nível. Às vezes nem é por culpa dele, às vezes é por causa da idade. E para ter essa percepção leva tempo. Eu mesmo, na minha época de estudante, teve alguns momentos que eu, passando na matéria, eu já estava satisfeito. E depois que eu fui ver a importância de realmente aprender o conteúdo, né? Isso acontece com a gente. Então, eu acredito que esse sistema que força a escola, né? Ao professor, a estar passando o aluno de qualquer jeito, não é bom. Beleza, gente? Mas continuando. Eu estava onde? Eu já até perdi. Eu estava no mês de julho, tá? Aí termina o semestre, tá? Vamos conferir aqui, ó. O segundo semestre, ele vai de dia 10 do 5 até o dia 16 do 7. Tem aquela para vir, tem aquele estudo independente, né? De recuperação. E tem as férias, né? Aquelas férias de juros. O recesso, né? É uma pausa, né? A gente nem pode chamar de férias direito, mas é uma pausa boa, né? Que já dá para descansar um pouco. E lá em agosto, no dia 3 de agosto, inicia o segundo semestre. E aí, no dia 9 de agosto, é a data RB, tá, gente? É o prazo para lançar os resultados no diário eletrônico. Se caso o aluno também ficou de recuperação do primeiro semestre, ele vai ter o período de férias para poder estar fazendo essa recuperação. E o professor, ele ainda tem uma gordurinha para fechar esse diário. Ele vai fechar esse diário na primeira semana do segundo semestre. Geralmente, o que que acontece? O professor, ele lança um trabalho para o aluno estar fazendo nesse período de férias. E depois, voltando às aulas, ele aplica uma prova, né? Óbvio que essa prova, pelo menos no meu caso, eu coloco valendo mais do que o trabalho. Mas esse trabalho, se caso o aluno caprichar, fizer bem feito, já está quase que meio caminho andado para ele recuperar sua nota. E geralmente, o que que acontece? O aluno nem faz esse trabalho, ou então faz bem mal feito, e o desempenho dele também na prova não é bom. E acaba que essa recuperação, na maioria dos casos, só dá uma canseira para o professor e, infelizmente, o aluno não recupera aquilo que ele precisava, de fato, recuperar. No mês de setembro, no dia 7, né? O 7 de setembro vai ter um feriado nacional. Esse feriado vai ser numa terça-feira e, de forma muito inteligente, colocou recesso na segunda-feira, tá? Então, o professor, nesse período, ele vai ter uma folga, né? No sábado, no domingo, na segunda-feira de recesso e na terça-feira. E aí, volta a trabalhar só na quarta-feira. Aqui vai ser o famoso sextou, tá, gente? O dia 3 de setembro vai ser o famoso sextou. É esse dia que o professor gosta de tomar uma também, tá? Porque vai ter uma folga gostosa depois, até lá na outra semana. Volta só na quarta, né? Maravilha! No mês de outubro, gente, é o seguinte. Vai ter aquela famosa semana do saco cheio, que pega de 11 de outubro até 15 de outubro, tá? De feriado. É uma folga também importante, porque nesse momento o professor já tá muito desgastado, muito estressado, e acaba que esse período aí de folga serve pra ele recarregar as suas energias e dar aquele gás final pra completar o ano, pra vencer o ano, tá? Acaba, gente, que para, assim, observando isso, principalmente quem não é professor, quem não é na área da educação, começa até a falar, nossa, o professor tem muita folga, tem duas férias no ano, tem vários feriados e tem até uma semana de folga, mas é muito desgastante, tá, gente? A profissão de professor. Não só desgaste físico, mas principalmente desgaste mental, desgaste emocional. Então, esse período aí de folga é essencial para a nossa sobrevivência, tá? Isso eu tô falando sério, tá? Pra não entrar numa, alguma doença depressiva, tá? Pra não chegar nesse ponto. Aí, voltando, gente, dessa semana do saco cheio, no dia 22 de outubro, vai ter que preencher o diário, ou melhor, finalizar, né, o lançamento dos resultados do terceiro PIMES. O ideal, tá, é antes de entrar nessa semana do saco cheio, já com o diário quase pronto, tá? Não deixa pra preencher esse diário nessa semana após o feriadão, porque acaba que fica uma correria e acaba também que durante esse feriadão você começa a lembrar do processão do lado do diário eletrônico digital, você começa a ficar meio com medo desse diário travar e nem descansa, tá, gente? Então, faça o máximo possível pra preencher ele antes desse feriadão. Agora, se caso não der também, tranquilo, tenha a semana toda pra poder tá finalizando o preenchimento. Outra coisa importante também, gente, o terceiro BIMES, ele passa muito rápido. Olha só, tem esse feriadão, vai ter essas folgas aqui, acaba que ele voa. É o BIMES que passa mais rápido. E aí, o professor, ele deve ficar atento também nas datas de prova, tá? Pra não acontecer de, por exemplo, faltando poucos dias para o diário eletrônico ser fechado e ele ainda nem ter aplicado as provas. Ou ter aplicado as provas e ter o prazo só de um dia pra poder corrigir e passar as notas no diário. Vira um inferno nesse momento. O professor até varar a noite sem dormir é muito complicado, tá, gente? Então, organize bem também. Eu gosto de aplicar as provas, aí tem que ver também de acordo com a norma da escola. Tem escola que destina uma semana só por conta de aplicar a prova, tá? E tem escola que não, dá mais liberdade para o professor. Mas eu gosto que essas provas aconteçam antes do feriadão, porque aí eu vou ter esse tempo todo pra poder tá corrigindo e colocando no diário de forma mais tranquila, tá, gente? Vale a pena fazer isso e ficar atento também pra se programar, né? E não sofrer nesse período. Beleza, gente. Agora indo pra novembro. Tá quase acabando o ano. Nesse momento o professor já tá com a voz ficando até meio ruim. Por coincidez também a minha voz tá ficando meio ruim. Já falei demais nesse vídeo. E vamos ver o que que acontece no mês de novembro. Já começa bem. Ó, a gente tem um feriado na terça-feira, né? E na segunda tem um recesso. Então tem uma folguinha interessante aí pra dar mais um gás no professor. E depois tem mais um feriado, vai ser no dia 15 de novembro. E agora em dezembro é o mês do finalmente, né? No dia 17 de dezembro acontece o término do período letivo. É nesse momento que os alunos entram de férias, mas aí é os alunos que entram de férias. A equipe, né, dos profissionais da escola, o ano letivo ainda não acabou. Inclusive, no dia 20 de dezembro é o período onde vai acontecer aquela recuperação semestral, tá? Que eu já desabafei um pouco sobre ela com vocês. No dia 21 de dezembro é o dia escolar, tá? É um dia onde vai fazer uma reunião, vai analisar o que aconteceu durante o ano, vai fazer um planejamento, né, sobre como vai ser as recuperações finais. Enfim, vai colocar a escola em ordem, tá? É um dia já programado pra acontecer essa reunião. No dia 22 de dezembro, ó, acontece um monte de coisa. Tem o dia escolar, né, essa reunião. É o termo do ano escolar também. Finalmente, depois disso, o professor entra de férias. E é o prazo limite pra poder tá lançando o resultado do quarto bimestre. E aí, nessa hora também é meio complicado, porque, geralmente, tem aluno que, às vezes, falta a prova, e aí vem no outro dia, aos 45 do segundo tempo, você quase ali, clicando no cadeadinho lá do Diário Eletrônico pra poder fechar. Vem aluno chorando, pedindo pra poder repetir a prova. Enfim, é um momento de estresse também. E o ideal é o professor se programar, tentar fazer isso tudo com antecedência. Sempre fica uma coisinha, né, no final, mas se isso for pequeno, acaba que ele não sofre tanto. E aí, beleza, gente, acabou, tá? Entrou de férias, Natal, enfim, ano novo e vida nova para o professor. Aí, galera, aqui, né, eu já apresentei, então, o calendário escolar completo, né? A gente fez uma viagem no tempo do ano de 2021 e acaba que passou rápido. E eu acho que o ano de 2021 realmente vai passar rápido. O ano de 2020 voou, e o ano de 2021, eu creio que não vai ser diferente. Não sabemos ainda como que vai ser. Acredito que já no segundo semestre, tomara que volte às aulas presenciais, mas eu creio que o primeiro bimestre, isso não vai ser possível. Não sabemos, para os professores designados, tá, gente? Ainda não sai, ainda que eu falo na hora que estou gravando esse vídeo. Hoje é 12 do 2 de 2021. Ainda não saiu a resolução sobre como que vai ser o processo de contratação temporária. A gente não sabe como que vai ser, se a designação vai ser online, se vai ser presencial, quais os documentos que precisam ser levados. Enfim, mas assim que sair essa resolução, eu vou estar produzindo vídeos, né, explicando tintim para o titim, né, passo a passo sobre como fazer isso. Tintim para o titim, eu acho que só mineiro que conhece essa expressão. Então, gente, nesse calendário, além dessas informações, a gente tem aqui também os dados referentes de quando que vai acontecer as reuniões de conselho de classe. Lembrando que tem reunião em todos os bimestres. E aqui está o período onde deverá acontecer essas reuniões. Está aqui também as datas de reuniões de pais. Lembrando também que o Estado exige que tenha reuniões de pais em todos os bimestres. E aqui está os períodos onde deverá acontecer as reuniões em cada um dos bimestres. Aqui também tem um quadro mostrando quando que começa e termina cada um dos bimestres. Vale a pena estar consultando. Informação rápida por aqui. Está aqui na resolução, tá, tudo isso que eu mencionei. Só que eu coloquei aqui de uma forma mais, com a qualidade, né, de resolução melhor. Eu acho que vai ficar mais fácil para você poder estar observando. E eu coloquei algumas informações adicionais, que eu acho que vai ajudar bastante para o professor organizar de forma rápida, né, o seu ano letivo. Lembrando que se o professor quiser organizar de forma mais detalhada, baixa o planner, tá. E se quiser uma organização mais sucinta, pior, né, mas assim, tem a vantagem de ser mais rápida, de mais fácil acesso, baixa pelo menos esse calendário escolar que eu fiz, que vocês vão poder estar fazendo isso de forma mais facilitada. Olha só, eu fiz um quadro com horário de aula, né, de segunda a sexta. Aí o professor pode estar colocando quais as aulas que ele terá na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, no decorrer da semana. E se for necessário, fazer alguma observação. Eu fico muito perdido, principalmente no começo, quando eu não decoro o horário. Bate o sino e eu não sei para qual sala que eu tenho que ir, ou se eu estou em algum momento de folga, né, de janela. Eu fico meio perdido. Eu vou acostumar lá no final do primeiro bimestre. Então, é bom ter uma colinha assim, tá, gente. E aí eu já coloquei de forma proposital, né, numa folha A4. Você pode estar até carregando ela na sua pasta. E se precisar, rapidamente confere. Não fica perdido, tá. Acho que ajuda muito. E isso aqui pode ajudar também no momento das reuniões de designação para você organizar a sua tabela de horários. E aqui, gente, não menos importante, tem os sábados letivos. Vejam bem. Tem que cumprir, tá. No primeiro semestre, tem oito sábados letivos. E no segundo semestre, tem que cumprir onze sábados letivos. Lembra que lá no começo do vídeo, eu mencionei que o Estado exige que a escola cumpra duzentos dias letivos no decorrer do ano? Só esses dias aqui que eu acabei de mencionar não são suficientes. Para completar esses duzentos dias letivos, é necessário esses dezenove sábados letivos, tá. É sábado pra caramba, mas tem que cumprir. E é importante que você saiba também que é uma exigência da Secretaria Estadual de Ensino de Minas Gerais. Muitas vezes, muitas vezes não, mas algumas vezes, alguns professores, eles ficam meio bravos, logo com quem não tem culpa nenhuma. Ficam bravos com o diretor da escola, a equipe de direção, acha que tem uma certa maldade que a direção está fazendo com os funcionários da escola. Não é não, gente. O sábado letivo é uma ordem, tá, que vem lá da Secretaria Estadual de Ensino, tá. Então é por isso que dezenove vezes o professor terá que perder uma parte do sábado para poder estar trabalhando. E com isso cumprir os duzentos dias letivos. E aí, para amenizar esse sofrimento, que eu sei que não é bom, né, trabalhar no sábado, eu coloquei aqui os oito sábados letivos do primeiro semestre e separei aqui um espaço que você poderá estar colocando a data desse sábado letivo, tá. Quem vai definir essa data é a equipe da escola, tá, que vai ver qual será o melhor dia, tá. E acredito também que os professores, né, os demais funcionários da escola podem estar participando dessa decisão. E é bom você já deixar isso anotado e ficar ciente que nesse dia você não vai poder marcar outro compromisso, tá. Você vai ter que dedicar para o trabalho ali da escola. Beleza, gente? Faz parte da vida de professor. Bom, pessoal, eu espero que essas informações tenham ajudado vocês de alguma forma. Eu acredito que, ficando por dentro, né, de como será o ano letivo de 2021, a gente consegue organizar e planejar melhor a nossa vida profissional e, com isso, o nosso desempenho também melhora e melhora também a qualidade da vida pessoal, porque você vai separar melhor seu tempo de lazer. Então, se essas informações forem úteis para você, clica no curtir, inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações. E se caso você achar também que essas informações são úteis para as outras pessoas, compartilhe o vídeo. Do mais, gente, só tenho a agradecer. Bom ano de 2021 para todos e tchauzinho.